Vamos iniciar o programa hoje, relembrando a entrevista que nós fizemos com o Dr. Luiz Gustavo Pitarelli, cirurgião cabeça e pescoço. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa especialidade, o que é que o cirurgião cabeça e pescoço trata. Vamos rever? Nós estamos aqui em Alassatuba, na Clínica São Paulo. Eu estou no consultório do Dr. Luiz Gustavo. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo. Bom dia. O que é que vocês tratam? Quem é que pode procurar o cirurgião cabeça e pescoço? A cirurgia de cabeça e pescoço vai tratar de toda a parte de lesões benignas, malignas, da região da cabeça e do pescoço, com exceção da região neurológica, que é a parte cerebral, e também da coluna cervical, coluna vertebral. Isso daí é uma área de atuação exclusiva do neurocirurgião. E nós ficamos com a parte específica de tratar a parte de lesões benignas e malignas da parte nasal, o nariz, a região dos seios paranasais, a região da boca, da laringe, da faringe, a região das glândulas salivares. O mais comum, o nosso carro-chefe, vamos dizer, da especialidade que a maioria das pessoas acabam conhecendo a gente, é basicamente os tumores de tireoide, tumores de glândulas salivares. E nós até gravamos já, né, sobre o tireoide. E os tumores de boca. Esses daí são os que mais frequentemente a gente vai encontrar na nossa especialidade, porque é o que primeiro aparece para o paciente que de repente tem uma dúvida sobre uma lesão que apareceu na boca, um caroço que apareceu no pescoço, um nódo que de repente começa a crescer de forma inesperada ou então de uma forma mais acelerada. E aí é que ele procura cirurgião de cabeça e pescoço. Obrigada pela sua participação. Eu te agradeço. Obrigado.